Gostou de passear no clima tropical Viver nesse país de liberdade que legal Nas férias que alegria, nas praias que beleza A naturalidade da mulher Domingo de manhã eu pego aquela onda Me deito na areia pra ficar sentindo o sol Daí perto de mim aumenta a sensação Por ver tantas mulheres em exposição A este país é maravilhoso É gostoso de se divertir Todos os estados do nosso Brasil Tem lugares lindos pra curtir A este país é maravilhoso Amém.